Quando o sol rasga a bruma da alvorada Descobre entre perfumes liberdores Um berço de cortina e nevada Coberto por docel de lindas cores É granja que nas margens situadas Do rio Coreal, um pleno de amores E de encantos de ser a pátria amada Mãe querida, que acalma as nossas dores Granja de ligo, repurrita a terra abençoada E teu seio é doce a vida Terra, mãe, granja adorada Teu seio é para nós, ó de mãe pura Alenta-nos na dor e na amargura E dai-nos o calor de estar nos rios Sentimos-nos felizes, peço amado Debaixo deste céu sempre azulado Coberto pelo grau de teus carinhos Granja de lindas cores E da glória do Brasil E da glória do Brasil Força a lutar, confondo juvenil Granja de ligo, recorre pra terra abençoada E teu seio é doce a vida Terra, mãe, granja adorada Granja de ligo, recorre pra terra abençoada E teu seio é doce a vida Terra, mãe, granja adorada